Bom, estamos de volta, Diego Fernandes, você que aniversariou no último dia, no último dia o que, Diego? 27. Quantos anos você fez, Diego Fernandes? 25 anos, tá na flor da idade esse menino. Bom, então sobe o sol e toca o movimento que tá começando a sessão. Abraço, roda aí! Pois é, eu quero abrir a sessão abraço de hoje, mandando um super abraço via internet pro empresário Ricardo Rodrigues, lá em BH. Olha o moço aqui no telão. O Ricardo é gerente do restaurante Maria das Tranças, que alguns dias atrás me presenteou com este livro lindo. Olha só! Das Tranças de Maria ao Maria das Tranças. Um livro maravilhoso. Vai acompanhando aí nas imagens. De autoria do jornalista Rusti Marcelini, que conta a história de Dona Maria Clara Rodrigues. A Maria das Tranças e do seu famosíssimo restaurante, que está completando 60 anos de existência. E que, aliás, ficou famoso pelo frango ao molho pardo. O frango ao molho pardo mais cobiçado, mais disputado da capital mineira e que era, inclusive, o prato predileto do presidente, pé de valsa, Juscelino Kubitschek. Aliás, é a filha do ex-presidente, a Maristela Kubitschek, quem assina o prefácio do livro. Você está vendo aí. E o restaurante Maria das Tranças foi fundado na década de 50, lá na Pampulha, onde está até hoje. E Belo Horizonte não era ainda essa metrópole que é hoje. Mas o Maria das Tranças continua ainda hoje sendo um ponto obrigatório da gastronomia, da boa gastronomia em BH. Sempre muito bem frequentado, ponto de encontro de políticos, artistas, intelectuais e de todo mundo que gosta de saborear a tradicional comedia mineira. Então, está feito o registro desse belo presente que eu recebi e que, aliás, me trouxe muita saudade da BH dos anos 50 e 60, molhando as fotos aqui desse livro. E foi uma gentileza do Ricardo Rodrigues, o neto da Maria das Tranças, atual gerente do restaurante, e do seu funcionário, o garçom Wesley, que me atendeu muito bem, muito cordialmente lá no restaurante. Recentemente. Obrigado, portanto, e até qualquer dia aí no Maria das Tranças, em torno de um belo frango ao molho pardo. Um abraço! Bom, e eu aproveito também para mandar o meu abraço para o Rafael do Bela Vista, o representante da sessão Abraço, lá na paróquia do João Nica. E olha aí o Rafael, olha aqui o Rafael. Agora está arracado com essa dupla de cantoras, a Lady e Laura. É, o Rafaelzinho não é bobo não, olha só, olha ele aqui. Bom, abraço super especial também para um amigo meu, telespectador, incentivador e admirador do Pioí na TV, e o Mauro Guimarães lá em Arcos, que me ligou esta semana, para comentar que tudo em Pioí é mais bem feito que nas outras cidades. Palavras dele, não adianta ficar com raiva de mim, quem falou isso foi o Mauro Guimarães, lá em Arcos. Dizendo que até os carroceiros em Pioí são diferentes dos carroceiros das outras cidades. Ele viu uma matéria recente que a gente fez com o Tião, carroceiro, e comentou isso. Portanto, o São Mauro deve ter gostado muito do programa de hoje, não é, São Mauro? Portanto, um abraço, muito obrigado pelo seu telefonema, e continue prestigiando a gente aí em Arcos. Bom, agora outro abraço para o meu amigo João Júnior, olha só o garotão, o gatão aqui no teló, olha só. O João é filho do casal Luzia e Zico de Melo, do supermercado Estalo, e acaba de receber o seu diploma de engenharia da computação, pelo Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí, o Inatel. Um dos maiores centros de formação nessas matérias da computação do mundo. E certamente, com tudo isso e com a inteligência que ele tem, o João tem um futuro brilhante pela frente. João, um abraço, obrigado pelo convite e muito sucesso para você. E vamos seguindo agora com um abraço bem carinhoso e muito apertado para a gatinha Isadora. Olha a Isadora aqui no telão, olha só. A Isadora completou três aninhos. A Isadora é a sobrinha xodó do nosso cinegrafista Maicon Costa, filha da Cássia e do Douglas. Um abração, portanto, para a família e saúde e bênçãos para essa gatinha Isadora. E todo um abraço, quero abraçar também a minha amiga Thaís, Thaís de Oliveira, essa moreninha, olha só. De olhos verdes, arretada que está aqui no telão. Que é a causa das noites de insônia e dos cabelos brancos do meu amigo Maicon Costa. E a Thaís acaba de completar seus 20 aninhos, está assim de gavião. E o meu amigo Maicon Costa está apertado demais. Thaís, um abraço, muita saúde para você, viu? É o que nós desejamos aqui do Pio e da TV. E agora muito bem, depois de tudo isso, só me resta agradecer a você que esteve conosco até agora. Desejar que você tenha gostado do formato e do conteúdo deste programa. E semana que vem a gente começa a focalizar os novos espaços, os projetos e os empreendimentos da iniciativa privada, agora a iniciativa privada, que também estão ajudando a dar esse ar de modernidade, esse ar de futuro à Pio e... que estão ajudando a construir uma nova Pio e... Obrigado a você pela companhia, boa semana, segunda que vem a gente se vê de novo aqui... na telinha da TV Oeste, não esquece não, na telinha do PTV. Bye, bye no atacado e tchau no geral! Tchau! 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 Tchau!